olá pessoal no vídeo de hoje vamos fazer uma jarra de coco para que você possa gente convidar aí as suas amigas e amigos a experimentar essa receita gente muito gostosa eu fiz é copiar receita do rafael vou deixar aqui o link abaixo e ele faz a calda gente nesse vídeo meu não fiz a calda ok então vou deixar aqui para você é continuar receita com calda com calda de ameixa muito gostoso gente e é delícia esse manjar eu espero que vocês gostem inscreva-se no canal gente para você receber mais receitas crochê passo a passo e muito mais aí então vamos para a receita gente para fazer uma já de coco você vai precisar de maisena uma caixa de leite condensado uma caixa de creme de leite e um vidrinho de leite de coco ele tem 200 ml e também gente que não está inclusive aqui é um litro de leite integral a casa da caixinha um litro leite mesmo que você tem em casa em ser de caixas ok então vamos para a quantidade e no liquidificador você vai colocar colocar o litro de leite é uma xícara de maisena é 110 gramas de maisena ok e a caixa de leite condensado e o creme de leite todo ok você vai colocar o leite de coco todo o meu está assim gente grossa porque eu coloquei na geladeira ok mas você prefira não deixe na geladeira mas eu coloquei o meu na geladeira agora você vai bater por um minuto ou dois minutos até que fica mistura homogênea em uma panela você vai colocar todos os ingredientes e você vai mexer por 20 minutos até que fique bem consistente parecido mingau e se você preferir mexe de vez em quando mas eu sugiro que você fique mexendo sempre e meninas quando tiver este ponto aqui ó bem grosso e borbulhando como você está vendo aqui você pode fechar ok o fogo e depois é só você colocar na forma untada com óleo meninas eu estou usando esta marinex aqui redonda e eu já coloquei óleo por volta dela toda aí no fundo ok para que fique soltinho depois foi desenformar e veja o pessoal eu coloquei aqui na forma ficou muito grosso mas depois vou passar aqui a colher para ficar rente e ficar facinho e bonito quando estiver desenformado então gente vou colocar na geladeira e esperar que fique bem parecido um gelatino ok depois vou mostrar para vocês como ficou já estou com água na boca vejam meninas como ficou manjar muito gostoso ele ficou assim uma consistência bem gelatinosa vamos cortar aqui gente para vocês verem e ficou lindo gente vou colocar aqui a câmera é para que eu possa tirar a gente porque como a mão não dá né gente é muito gostoso eu espero que vocês tenham gostado se gostaram clique em gostei curta e compartilhe inscreva-se no canal para você receber mais novidades de crochê e passo a passo receitas e muito mais então pessoal até o próximo vídeo e aí e aí e aí